Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês que é mostrando como o meu álbum da Copa está. Então, vamos lá. Mas antes, deixa muito like nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo e ativa o sininho e as notificações que aí quando eu postar algum vídeo, sempre chegar para vocês. E também, gente, segue em todas as minhas redes sociais, está aqui na descrição do vídeo. E também, a gente me ajuda a perder 3 mil inscritos até o final do ano. Por favor, eu vou ficar muito feliz se vocês conseguirem fazer isso por mim. Mas antes, também, eu acho que vocês devem ter uma história estranha, que eu estou gravando sozinha, né gente? Não estou gravando com ninguém. Não pode estar gravando, que eu estou gravando sozinha mesmo. Mas, tudo bem. Vamos lá. Ó, vamos lá. Aqui é o álbum da Copa normal. Nessa página daqui, eu só tenho essa daqui da FIFA. Aqui, ó. Essa aqui da FIFA até agora. Nessa aqui eu não tenho nenhuma ainda. Mas eu já vou. Voltei um dia. Tem essa aqui também, gente, que é um estádio. É o estádio da... Não sei. Califa, eu acho. Eu não sei muito bem falar o nome. Gente, aqui também está a minha legend colada aqui, gente. Olha isso que lindo. Ah, eu adorei, gente. Ah, falando nisso, tem um vídeo quando eu consegui a legend. Tá bom, gente? Vem. Então, vamos lá. Aqui na página do Catar, eu tenho cinco jogadores. Tem esse daqui, que o nome é... Deixa eu ver... Deixa eu ver o nome dele. O nome dele. O nome dele é... Basam Aurai. Gente, é nome... Cada nome é estranho, né? Aí tem esse aqui também, ó. Que eu colhei esses dias. Eu não... Abucarim. É, não sei falar muito bem, não. Gente, eu melhor falar o nome não, né? Porque é tudo estranho. Então, eu vou ficar um ano falando os nomes deles, ó. Aí aqui está. Esse aqui. Esse jogador, que é o Pedro Miguel. Tem esse outro aqui, que eu não vou falar o nome, que eu não sei. Só acho que eu sei mais, né? Que eu vou falar. Tem esse daqui, também. E na página do Catar, é esse que eu tenho. Na página do Equador, eu, gente, consegui a brilhante dele. Aqui, ó. A brilhante do Equador. Aí tem esse jogador aqui, ó. Esse jogador aqui. Que eu não sei qual é o... Qual o nome dele. Pietro Incapié. Tem o Moisés. Moisés Caencedo. Ó. Tem algumas aqui, gente, que vocês devem estar pensando assim, ué, mas ela não gravou o vídeo com essas, né? É, gente, é por caso que... Eu não sei se foi ontem, mas eu acho que foi ontem. É, foi ontem. Ontem, o meu pai comprou dois pacotinhos pra mim na rua. Aí eu abri ele. Aí veio duas brilhantes no mesmo pacotinho. Veio também uma repetida, tá bom? Só que eu não gravei vídeo nessa, não, tá bom? Mas o outro dia, eu vou gravar, gente, com seis pacotinhos. Então, vamos lá. Ó, continuando, tem o Alan Franco também. Tem o vídeo quando eu tirei ele. Aí aqui, ó. Nessa outra página aqui do... Qual o nome? Do Senegal. Eu tenho o Eduardo Mendinho. E tenho os... Sádio Mané. Ó, Mapê Mané. Aí na outra página eu tenho... Eu não sei falar o nome do país, gente, mas é esse aqui, ó. Esse país aqui. Comenta nos comentários como que fala, que eu não sei. Ah, eu só tenho desse lado jogador. Tem esse também que eu não gravei mostrando. Ó, aqui o nome dele é... Deixa eu tentar falar, né? É, não vou falar não, porque eu também não sei não. E tem esse aqui de baixo também, ó. Vocês estão vendo? Aí aqui tem... Aí eu acho que é a Inglaterra esse país aqui. Ó, aqui desse lado eu tenho... Ó, aqui ainda tem cinco. Desse lado aqui eu tenho o goleiro. Goleiro, que eu não sei falar muito bem também. Jordan Pickford. Aí tem o Tety Alexander Anderud. Luke Stone. Jordan Anderson. E Calvin Phillips. Olha. Essa aqui que eu tenho. Ai, é pra cá ou pra cá? É pra cá. Aí aqui desse lado é o país... Irã. Ó. Esse país aqui eu tenho três. Tem uns jogadores aqui, ó. Deixa eu tentar falar o nome. Não sei, não sei e não sei. Mas esses jogadores aqui. Deixa eu comprar aqui que eu tô tampando. Ó, esses jogadores aqui. Aqui no USA. Eu não sei muito bem o nome. Eu acho que esses dois aqui. Eu tenho uma repetida e troquei por essa, ó, gente. Lá na minha escola. Aí tem esse também aqui. Ó. Aí... Ahn... É Inglaterra. Não sei lá o quê. Gente, esse aqui também eu não gravei, tá bom. Mas olha, eu consegui adorar também. Adorado também. Da Argentina. E tem um jogador aqui. Que eu não sei. Joga aqui em Coreia. Ele tinha que tá na Coreia, né? Ó. Aqui eu tenho quatro. É... Qual o nome? Não sei falar o nome. Não, gente. Mas é quatro. É. Aí aqui no México. Eu tenho esses, ó. Eu acho que só dois. É, dois. Esses dois aqui. Um é Luiz Romo e o outro é Jorge... 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 Sanchez. Esse é Poland. Eu tenho dois. Eu tenho esse aqui e tenho esse. Gente, aqui na França. Eu consegui a seleção da França. E eu tenho esses dois aqui. O Mbappé. Que ele é muito bom. E esse outro jogador aqui. Que é o Antoine... Triesman... Austrália. Eu só tenho um até agora, gente. É esse. Não tem muita coisa, não. No... Eu não sei o nome desse também, não, gente. Comenta aí no comentário que eu também não sei. Ó. Tem a seleção. Tem a seleção. Aí aqui tem aí... Um jogador. Aí tem aqui o outro jogador também. Christian Norgard. E... Joaquim... Maile, se ele é o nome. Aida Tustu... Tu... Tu... Tunis... Tunia, sei lá. Eu não tenho nenhuma ainda. Gente, só se perantei, hein. Lá do Japão, gente. Falta só 10 por completar. Vou mostrar já já pra vocês, ó. Gente, no... O Spain... Espanha... Eu acho que é a Espanha, né? Esse país aqui. Eu tenho... Esse aqui dá pra falar o nome, hein. O Eric Garcia. O Gavi e o Pedrinho. Haha. Esse aqui também, gente. Eu não gravei. Eu tenho o Gavi, gente. Que ele também é da Coca-Cola. Só que eu não tenho Coca-Cola nunca. Eu tenho o Gavi. Costa Rica. Eu tenho três também, ó. Esses três jogadores aqui. Eu tenho... Deixa eu falar o nome de alguém. Eu não tenho. Não sei. Aqui o Germai. Eu não sei falar o nome também. É esse dois, ó. Tá mais esperto pra vocês verem, viu? Gente, o Japão... Olha isso, gente. Olha esse Japão como é que tá já. Peraí, mano. Tá direito. Olha o Japão, galera. Ah, só falta 10. Vou mostrar pra vocês, ó. Eu consegui a seleção. Só queria muito. E ontem, ontem, quando meu pai comprou, também veio a seleção do Japão, que eu queria muito, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Só falta 10, galerinha. E outra, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Outra, uma, duas, três, quatro. Quatro. Quatro mais seis. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, gente. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez do Japão, né? Gente, aqui também eu tenho a dourada neste. E tenho esses quatro aqui. Bem repetido, gente. Esse aqui eu tenho repetido, ó. Esse carinha aqui. Qual o nome dele? O Axel e Xel. Eu tenho a dourada já também deles. Ah, esse aqui é do Canadá. Eu tenho só o goleiro. E tenho esses dois aqui. Eu não sei se é goleiro o nome, mas eu sou um goleiro mesmo. No Moroco, eu tenho esses três. Ó. Três aqui. Tá de perto pra vocês verem. Aí agora aqui no Croátia, eu tenho esses três também. Ó. Esses três. No Brasil, eu tenho três. Porque, gente, é muito difícil de conseguir o Brasil. Eu quero muito o Neymar de Ouro, gente. Vai ser muito difícil de conseguir aqueles velhos. Ó. Eu tenho, eu consigo tudo do Brasil. Consegui o Thiago Silva e o Vinícius Júnior. É mais fácil, né, gente, pra falar do Brasil. Porque é português. Muito bom. Ó. Sérbia. Eu tenho a dourada. E tem um jogador. E... Felipe, sei lá o nome. No... Eu sei não. Eu não sei o nome da Suíça, eu acho. Sei lá. Eu tenho só seleção. Não tem muita coisa. Eu tenho aqui, ó. No Camar... Camerão. Eu tenho dois. Esses dois aqui. No... Portugal. Eu só tenho um. É... É o... Renato Sanches. No... Ih, sei lá o nome. Eu acho que é... Xaná, sei lá. Tem esses três aqui. No Uruguai, eu tenho um jogador. E tem... A seleção. O nome do jogador é... É... Diego Goldin. Tem o... Da Coreia República. Coreia do Sul, eu acho. Tem três. Aí aqui, ó. Nessa página não tem nenhuma ainda. Essa, ó. Eu consegui só. A da França Dourada. Da França Dourada. Da Coca-Cola. Nenhuma. Também. E... Acabou. E é esse. O jeito que tá o meu álbum da Copa, gente. Então, se vocês gostaram do vídeo, gente, deixa muito like, tá bom? Se inscreve no canal pra não perder tempo de novo. E ativa o sininho de ficar só hoje. Que aí, como eu puxar com o vídeo, sempre chegar pra vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.